Olá, raposeiros! Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos de volta no LEGO Marvel Super Heroes 2 e continuando exatamente de onde paramos o último vídeo, só que agora estamos no deserto, né? Porque surgiu pra nós uma missão nova da Gwenpool aqui no deserto, uma missão nova da Gwenpool. Vamos ver, parece que ela tá aqui, acho que na Esfinge. É aqui na Esfinge mesmo, ó. Aqui nas costas da Esfinge. Vamos aqui para a missão da Gwenpool. Eu ainda não joguei, vou jogar aqui com vocês pela primeira vez. Vamos lá. E aí, não vai achando que só porque essa é uma missão bônus que não é absolutamente essencial. Pra você terminá-la 100%. Desde que Kang nos isolou em Cronópolis, a Shield ficou sem a lista habitual de tecnologias bacanas e agentes de campo especializados. Nada bom quando você tem uma variedade de capangas novos e incomuns por todo lado. O agente de campo mais experiente que sobrou pra deixar os agentes em forma é... Phil Coulson. Ele teve uma ideia de fazer um simulador de treinamento com o que ele tem na mão. Um trem fantasma velho. Um trem fantasma com lasers! Maneiro! Vocês precisam ajudar o Phil a colocar isso pra funcionar. Mal posso esperar pra testá-lo. Ele só vai precisar de uma ajudinha hacker da Tremor pra acionar os computadores retrô e desligar todas as músicas repetitivas do brinquedo. Já eu? Eu adoro essas músicas. Adoro como elas grudam na cabeça. Desde que a gente chegou em Cronópolis, andei desenvolvendo um sistema de treinamento pros nossos agentes enfrentarem os muitos perigos daqui. O nome que eu dei foi Base de Utilidades Necessárias para a Defesa de Agentes. Isso não dá. Não temos tempo pra criar siglas pra tudo. Enfim, está quase tudo pronto. Só preciso de ajuda com os últimos componentes. Ok, pessoal. Parece que a gente vai ter que ajudar o Phil Coulson a construir essa nova base da Shield, alguma coisa assim. E vamos lá começar, né, garoto? Vamos lá começar rebentando tudo que tiver na nossa frente. A gente vai destruir tudo. Pra poder conseguir saber o que a gente vai fazer aqui. Porque ainda não temos pistas, né? Eu sei que tem alguns alvos lá em cima. Talvez a gente tenha que atingi-los. Mas eu não quero acreditar em algo tão óbvio assim. Obviamente. E não são alvos. Então, na verdade, não é tão óbvio assim, não. Porque não são alvos. Ok, vamos então mexer nesse painel. Eu não tenho acesso. Vamos ver o Coulson. Coulson também não tem acesso. Porque, na verdade, é com alguém pequeno, né? Tem até personagens aqui, ó. Pra ser desbloqueado, ó. Tem até um personagenzinho ali, ó. Pra desbloquear. Bom saber. Bom saber, porque depois eu vou desbloquear esses personagens aí. Ok. Lá atrás não tinha nada. Será que essa tremora, ela consegue entrar aqui? Eu acho que não. Não. Tá, então vamos investigar aqui. Porque eu não tô entendendo muito bem, não. Aqui não tem nada. Será que tem que explodir isso aqui? Será que é o Coulson? Ah, é com o Coulson, garota. Ele tem aquela... Como é que é? Aquela super arma lá que ele usou no Vingadores, o primeiro filme. Ele tem aquela bazuca ainda. Beleza. Cortamos ali o molde. E sai um computador. Esses computadores parecem bem velhos. Tem alguém apostando que os disquetes vão voltar à moda? Ok. Destruímos as peças. Não se preocupe. Apagamos tudo o que tinha neles. E construímos um painel. Vamos acessá-lo. Hum. Acho que você pegou um vírus. Olha, isso é ótimo. Achei que a nossa equipe de tecnologia tivesse consertado isso. Você vai e manda as pessoas não abrirem e-mails de pessoas que dizem ser o Capitão América, mas elas escutam? Só é meio difícil de ficar clicando aqui, pessoal. É meio complicado. Acho que eu consegui. O computador da Shield pegou o vírus. Os sistemas estão funcionando. E agora? Agora só precisamos ligar o interruptor do disjuntor e está tudo pronto para partir. Certo. Então vamos lá. Ah, olha só. Isso aqui. Esse pulso que ela faz não é um pulso de energia, é um pulso sônico, né? Então quebrou o vidro ali, ó. Muito bom. Bom saber disso aí. Tá, o primeiro ativado. Segundo ativado. Terceiro ativado. E o quarto ativado. Olha só, a Lola. Vamos pegar aqui o Coulson para pilotar a Lola. E eu estou achando que a gente vai jogar nos trilhos agora, garoto. Eu acho que a gente vai jogar nos trilhos, hein, pessoal. E a gente vai jogar nos trilhos. A gente vai jogar nos trilhos. Que maneiro. Olha só que legal, cara. A gente está jogando nos trilhos. Bom, eu estou atirando nesses alvos aí. Não sei se está certo atirar ou não. Só sei que eu estou atirando. Ah, eu acho que está certo sim. Tem que atirar sim, pessoal. Ok. Caramba, a gente está no Velho Oeste. Quase que eu atingi lá o outro. Nossa, tem muitos alvos aqui, cara. Não dá para atingir todos. Olha, tem que ser muito rápido e esperto aqui para conseguir atingir todos. Ficou um lá em cima ainda. Caraca, que legal. A gente está jogando nos trilhos, cara. Quem diria. Ok. Ok. Acho que a gente está indo bem. Eu acho, né. Agora vamos para o Egito. Pelo que aquela tremor... Não sei se é a tremor... Não, a Gwenpool. Pelo que a Gwenpool falou, a gente vai passar por vários locais diferentes aí de Cronópolis, né? Apesar de eu ser mais fã da Roma Antiga, menos areia. Não sei se é isso. Me tira daqui! Como eu me meto nessas enrascadas? Olha só, consegui resgatar ainda o Stan Lee, hein? Caraca, mesmo estando em missão, consegui resgatar o Stan Lee. Faltou um ali embaixo. Quase que eu consegui pegar. Vamos lá. Vamos pra onde agora? Agora é rala? Acho que é rala agora, hein? Não sei onde a gente tá, não. Eu acho que é rala, sim. É rala, sim, pessoal. Porque isso aqui é o formato da nave do Ronan. E rala é a cidade dos Krees. Vamos lá. Abre isso aí. Nossa, tem muitos alvos aqui, cara. Espero que você saiba nadar, gente. Ou que, ao menos, consiga prender a respiração por um tempo. Cidades no espaço, cidades no céu. Claro. Por que não teria cidades debaixo da água? Eu acho que agora a gente tá passando por Lemúria, que é a cidade aquática, né? Ok, teve um tubarão que mordeu ali os trilhos. E acho que a gente voltou pro centro de novo. Foi legal, foi legal. Ei, você terminou. Agora vá até o meu glamuroso assistente para ver como você se saiu. Olha só, a gente ainda ganhou. Caraca, a gente fez a pontuação. Então, aquilo ali era uma pontuação, pessoal. A gente ainda conseguiu uma pontuação boa para desbloquear um personagem. Olha só que legal. Que bom que a gente desbloqueou o personagem. E tiramos uma foto também, ó. Adorei, adorei isso aí. Vamos lá, vamos vir pra cá. Não sei se vai ter mais missões, mais coisas. Acho que não. A ideia do Phil funcionou mesmo, de certa forma. Ele literalmente criou um jogo de tiro nos trilhos. Se algum dia o Kang lançar um exército de papelão que nunca sai do lugar, esses novos agentes vão acabar com eles em segundos. Ha! Falando sério, acho que dá pra fazer ainda mais com simuladores de treinamento em parques de diversões. Uma montanha russa da Milana ia ser da hora. Uh! Que tal uma atração xícaras do Kang capeta? Sabe, pros mais jovens. Eu vou lá anotar isso. Vejo vocês em breve, meus amigos. Tchau! 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 Simulada. Muito legal. Eu gostei, né? Foi bem legal a gente ir lá nos trilhos atirando. Até fiquei sem falar porque eu estava tentando me concentrar nos alvos, pessoal. Por isso que eu fiquei sem falar muito, né? Fizemos o 100% da questão do ouro, né? De coleta de dinheiro na fase. Porque eu estou com o multiplicador ligado, então é bem mais fácil fazer dinheiro. Ok. O tijolinho rosa da Gwenpool a gente não coletou. Resgatamos o Stan Lee. E desbloqueamos uma personagem que é Capitão América. Olha só, Capitão América Peggy Carter, cara. Essa aí eu não conhecia, não. Não conhecia essa personagem. Muito bem, vamos lá. Vamos voltar para a cidade e ver como é que é essa Capitão América Peggy Carter. Deixa eu voltar. Muito bem. E vamos ver aqui, ó. Beleza. Comprei ela. Capitão América Peggy Carter. Olha só. A Peggy Carter, para você que não sabe, para você que não sabe, ela é aquela mulher do... meio que a paixão do Steve Rogers, né? Do Capitão América, do primeiro filme. Não sei se você lembra lá do primeiro filme. Tinha uma mulher jovem lá que queria enamorar o Capitão América, né? E ele também queria enamorá-la. Só que acabou não dando muito certo. E é ela. Ela é a Peggy Carter, né? E ela está aqui como Capitão América. Olha só que legal, cara. Bem maneiro. Deixa eu ver a ficha da personagem. O perfil da personagem, na verdade, né? Vamos ver aqui o perfil. Em um universo alternativo, no qual Steve Rogers foi assassinado antes de poder se tornar o Capitão América, sua amiga Peggy Carter entrou para o programa do Super Soldado em seu lugar. Peggy agora defende os ideais de liberdade e igualdade como a Capitão América de seu mundo. Primeira aparição foi em Marvel Puzzle Quest Video Game 2013 como Peggy Carter Capitão América. Ok. Então, eu acho que isso aí foi tipo uma aparição nos quadrinhos ou em videogame? Que está ali videogame, está escrito videogame 2013. Então, eu não sei direito não. Se você souber, comenta aí nos comentários. Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!